Estrega, Luna! Devolva as joias! Devolva as joias! Devolva as joias! Não importa, Rafael! Não importa sim, Luna! São joias da família! Se quiser dinheiro, eu te dou o dinheiro! Fica quieto! Eu te dou o dinheiro! Fica quieto! Só abaixa a arma! Abaixa a arma! Não, não! Abaixa a arma! Não! 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 Calma! Fica quieto! Fica quieto que eu vou embora! Fica quieto que eu vou embora! Devolva as joias! Fica! Não! Eu te dou o dinheiro! Eu me deus! Tem um alegria! Tornos do como quem... Mas é em menempiple eu! Beren vores eu acho vai cair! Não! Tem um ler! Há! Talma! Eu te dou oi! Agora é alegria! Sempre! Luna, Luna, é minha filha, pelo amor de Deus. Luna, meu amor, Luna. Luna. Alguém pede ajuda, por favor. Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Luna. Socorro. Meu Deus. Oh, meu Deus. Calma aí. Cuidado, cuidado. Luna, Rafael, como é que ela está? Como é que ela está? Cuidado. Meu Deus. Rápido. Rápido. Rafael, rápido. Por favor. Eduardo, por favor. Eduardo, você que é médico, me diga como ela está. É muito cedo para dizer, mas tente se acalmar. O doutor vai fazer tudo o que for possível. Ele deixou participar da cirurgia. Por tudo quanto é mais sagrado, Eduardo, não me deixe aqui sozinho. Não me deixe longe dela. Língua. Rápido. Doutor, me passa? Me passa? Massagem e carteira, tá rápido? O que está acontecendo? Vai deixar o barulho do pé? Não. Eduardo, salve a minha mulher. Luna. Luna, não vai embora. Luna. Luna, não me deixa. Luna. Luna. Luna, não vai embora. Luna, não me deixa. Luna, fica comigo. Eduardo, Luna. 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 Eu preciso ser forte. Não. Não, Luna. 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 Você foi feita para mim, Luna. Eu fui feita para você. Não vai, meu amor. Não. Luna. 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 Volta, Luna. Não me deixa aqui sozinho, Luna. Não me deixa sozinho. Volta. Eu te amo. Volta. Volta, 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 Volta Mãe, Mãe, Mãe. 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 Mãe e Mãe e Mãe e Mãe e Mãe e Mãe. Mãe e Mãe e Mãe. Mãe, Mãe. Mãe e Mãe e Mãe e Mãe. Mãe, Mãe e Mãe e Mãe e Mãe e Mãe e Mãe. Mãe e Mãe e Mãe e Mãe. Mãe e Mãe e Mãe e Mãe e Mãe. Mãe e Mãe e Mãe e Mãe e Mãe e Mãe. Mãe e Mãe e Mãe e Mãe e Mãe. Mãe e Mãe e Mãe e Mãe e Mãe. Mãe e Mãe e Mãe e Mãe. Mãe e Mãe e Mãe e Mãe e Mãe e Mãe. Mãe e Mãe e Mãe e Mãe. Mãe e Mãe e Mãe e Mãe. Mãe e 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 M Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? E aí? 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 Vá fora, Nihat! Não use os livros, os trabalhos dos alunos! Nihat não pode morrer aqui! Minha vida! 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 Vou te apresentar um partidão. Passar seu melhor terno? Ora, nem precisa pedir, Rafael, mas você não costuma usar roupa tão formal? Vou à festa da Olivia. A festa? Você não costuma ir a festas? Olivia é uma velha amiga da família, Cristina. Por que tanta pergunta? Perdoe-me! Só estranhei! Eurico! Senhora? Mande passar esse terno do Rafael, por favor. Com licença. Fico contente que tenha resolvido respirar um pouco de novo. Espero que a festa seja ótima. A Olivia tá arrumando alguma teia e eu não posso fazer nada. Esse homem nunca quis sair antes. Nunca vai a lugar nenhum. Agora resolveu injusta a festa a que eu não fui convidada. A Olivia... Ah, Olivia... Mas você não sabe com quem dá de tanto. Você me paga. Ah! 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 Só vou à festa porque o seu filho me pediu, Luna. Mas não sei. Sinto alguma coisa estranha por trás de tanta insistência. Queria que você estivesse aqui pra dizer o que pensa. Que falta que você me faz. Às vezes tenho vontade de pedir. Embora ela não adiante nada. Tenho vontade de pedir de novo. Que você volte pra mim, Lula. Volta. Assustei, Serena? Ah, Rica. Senti voz chamando Serena. Não tem voz. Tira lá o honro da lembrança. Embora mais eu. Não posso ir embora com José. Coração de Serena, eu. Quer voar? Pra longe. Pra onde? A Jorhodi. Coração de Serena é pra Aue. Grita. Vai mostrar o rumo de Serena. Queria ir com você, Serena. Eu conheço o mundo dos brancos. Eu podia te levar pra minha casa, pra minha cidade. Mas eu não posso. Eu tenho um dever para com os meus alunos. Vem embora com Nona e Rati. Eu vou. Vou sim, José Vestidos. Eu vou com vocês, os índios que sobraram. Em busca de nova aldeia. Vamos construir uma nova escola. Foi pra cá que meu coração me trouxe. Mas eu posso te ajudar. Olha... Você faz um desenho? Aqui, você fez um desenho quando menina? Essa flor... La Uovo. Eu não sei como você viu essa flor. Mas eu começo a acreditar em mistérios que antes eu não acreditava. Flor que ela vê em Rati. Mostra caminho e mistério no coração de Serena. Essa flor tem um nome. La Uovo. Rosa. Rosa. Pelo que você desenhou, as casas, as ruas, a igreja, você deve procurar uma cidade grande. Perto da cidade onde eu nasci tinha um lugar assim, grande, São Paulo. São Paulo. Eu não sei dizer exatamente... Mas pelos desenhos que você faz desde menina, eu penso que é pra São Paulo que você deve ir. São Paulo. São Paulo. Gosto sim, Nihati. Agora sei É pra São Paulo que o Serena tem que ir Música Amor, meu senhor Música 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 Olha Essa simpatia eu aprendi muito da minha aprendida Hum Ocear de ficar pendurado aí no poço Até o dia que eu arrumo um noivo Noivo bom, Santo Antônio Hum O que eu sei, meu Santo Antônio Manda muito descuidar da minha pessoa Música 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 Eu tô ouvindo a voz da flor Música 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 Música